Na semana passada, Cátia Alves Teixeira Tomazini foi morta a facadas. O principal suspeito, o marido. Poucos dias antes, Valéria Silva de Souza ficou com o rosto desfigurado depois de apanhar e ser esfaqueada pelo companheiro. Esses são só alguns exemplos que colocam o Estado em segundo lugar no país no ranking da violência doméstica. Para mudar essa realidade, para mudar essa postura, nós temos que trabalhar não só com a repressão no julgamento desses processos que vamos fazer durante essa semana e que fazemos cotidianamente, todos os dias, mas também, principalmente, na questão relativa à prevenção. Para que Goiás deixe de ocupar os primeiros degraus no ranking da violência contra a mulher, a ideia é apostar na educação. Uma parceria foi firmada entre as prefeituras de Rio Verde e de Goiânia, isso para capacitar 500 professores da Rede Municipal de Educação. A ideia é que esses professores ensinem meninas a não serem vítimas e meninos a não serem ofensores. E a intenção é repassar esse projeto para todo o Estado. A conscientização é só um dos destaques da Semana da Justiça pela Paz em Casa, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça nas comarcas de todo o país. Mil processos de casos da Lei Maria da Penha serão julgados aqui em Goiás, 300 só em Goiânia. Tem lesões corporais graves, lesões leves, ofensas em geral. Então a gente tenta fazer um empenho para acelerar. E com isso, com tanto de gente que chega para ser atendido, a gente faz algumas campanhas juntos, palestras, atendimento psicológico, atendimento jurídico. A abertura da campanha, que acontece três vezes por ano, foi no Tribunal de Justiça do Setor Oeste. Mas os julgamentos vão acontecer no Fórum Criminal, que fica no Jardim Goiás. Mulheres que quiserem ter os processos incluídos nessa campanha, podem procurar o local. Ela procura lá no Fórum Fenelon, que lá que são as varas da mulher e lá que tem todo esse atendimento. Porque às vezes, por culpa das vítimas também, o processo não anda. A falta de testemunhas muitas vezes faz com que o processo se arraste por muito tempo. Mas nesse mutirão, os juízes e promotores trabalham de forma a solucionar os casos no dia marcado para o julgamento. Nem sempre a audiência é possível de ser realizada com a presença de todas as testemunhas. Mas os juízes estão fazendo o possível para agilizar esses processos, ou seja, julgando esses processos no estado em que eles se encontram.